Comunidade Área Tamhuk-Suku-Soro, exige Companhia Banila Unipessoal Limitada, atum linha eletricidade, nebe Comunidade Sira. Residente Francisco Quintão da Costa, no Ana Gabriela de Lima Soares Sateteng. Companhia Banila Unipessoal Limitada, atum na linha eletricidade, baumacain lima nulo e a área bolmeta-suku-soro-craig. Maibéu makain san nulo e a área tamhuk-soro-raxnei Companhia Sidao Khatung Linha Electricidade. Tambane, Residente Sira Senti Lamenta, no husuba Companhia, atu responde ba preocupação nebe Comunidade Infranta. Ia a área balu sirahatung, o se a área bolmeta, aparte bolmeta nen sirahatung hotu, vai be a área tamhuk-maito a área hulautali, a iuang amnia nebe que sirahatung hotu, ahi togo hinnorun siralahatung. Sekarik siralahatung, hau nudar kintal naim, nudar poboide, beser ini hau rasik si kei tambah sa. Iuang amnia istraga hotu, maibé istraga tambah saide, istraga dan amitan seguzahi, maibé tambah sa, maibé tamah sa, maibé lauza. Besi hau makai. Técnico Companhia Vanilla Unipessoal Limitada, Anselmo Assa-Cladenco, tuirlo losu maka insa nulo ia tamhu, acesuona balinha eletricidade, maibé sirahatung, la autoriza TCI ia planta sa, maak a companhia rodi husikela. Enquanto projeito eletrificação, hau implementa ia fulanzunho, tinarimrua ruanulo resintolo, no finaliza ia meado fulanzunho febreiro, tinarimrua ruanulo resintolo. Projeito linha eletricidade ini, hau distância kilómetro walu, hau siainaru vila, tomota sarai, hau total orçamento dolar americano, rion atusat resim, hau siainaru napoleon saviere ertetiali.